Vamos para a entrega do Cool Awards. Olha o nome. Cool. Cool Awards. Vocês já sentiram que foi pra lá um repórter muito... Cool. O que é isso? Olha... É um repórter cool. Não é um repórter cool. É uma gracinha de repórter. Dá vontade de pegar de tão pequenininho, de tão microscópico e competente. Oscar Filho no Cool Awards. Vai, cool. É isso. O CQC está aqui em São Paulo para cobrir um evento chamado Cool Awards 2010. Aquela coisa de sempre. Eu vou entrevistar pessoas mais ricas, mais simpáticas, mais elegantes e muito mais bonitas que eu. Mas eu estou triste porque a última matéria que eu... Tchau, CQC, que é 2011. Mas calma, tem essa matéria. Vamos lá. Oi, tudo já? Sim, não sou eu. O que não é? Não, eu estou aqui. Você não ia embora. Eu vim saindo pra outra mesa. É verdade, mas é que eu estou... Você me persegue. Eu quis pegar você de costas. Ah, mas você sabe fazer isso? Não. Tem mulheres lindas nessa mesa aqui? Tem. Eu queria saber se você levou a sério demais aquele filme que você fez. Não, não. Eu sou total hétero. Eu queria saber se você é aberta pra novos tipos de experiência. Porque eu sou lésbica, entendeu? Ah, não, querida. Eu sou total radical, fechadinha, hétero. Eu olhei pro Oscar e falei, pô, Oscar, tá com a cara de cansado trabalhando muito, CQC. Tá com a galera, com o cara. É muito melhor, por exemplo, trabalhar num programa chamado Happy Hour, né? Porque daí é festa. Mais ou menos, né, Oscar? Não, nem sei. Hoje foi chato. É mesmo, cara? Papo chato, um banco de mulher falando. A CID com TPM. TPM não pode falar mais. Ah, entendi. Proibido. Ah, não pode falar desse assunto. Isso é bom porque só tem uma mulher lá no CQC. É o Rafael Cortez, né? Tô ligado. Aliás, Mônica, falar em ligado, ó. Eu tava lendo uma coisa. É verdade que você reclamou que você só pega papel de gostosa porque você é gostosa ou não? Então, eu só tenho que agradecer, não tenho que reclamar de nada, né? A mulher, ela nunca tá feliz com a condição dela, né? Ela sempre quer um algo a mais. Sempre quer algo a mais. É que nem homem com carro. Sempre um carro melhor. Ah, eu quero um carro mais potente. Não, mas pra que ele quer um carro mais potente pra conquistar? A mulher mais bonita. Ah, verdade. Porque eu vou tentar com você, então eu vou continuar tentando de outras maneiras, tá? Ah, é? E o que você vai fazer? Ah, não sei. Eu vou ficar rondando você. Como se você fosse a Terra e eu fosse a Lua. Entendi. Ah, que lindo. Sei que eu sou bonito mesmo. Obrigado. Sei. Você era um ídolo teen, né, cara? Agora você não é mais, você tá crescendo, você tá evoluindo, você tá desenvolvendo. E você tá perdendo as suas fãs pro Luan Santana, que é o cara que tocou. Como que é perder os sons pro Luan Santana? Um cara mesmo, um cara que... Cara, essa pergunta nunca me fizeram, cara. Mas eu não tô... Eu não acho que eu tô perdendo as minhas fãs, não, cara. Talvez eu tô perdendo algumas, mas ganhando outras. O meu gênero é outro, né? É que você também era um pouco setaneiro, né? Na verdade, eu comecei setaneiro porque era meu pai que fazia, né? Pois é, pois é. Que má influência nos nossos pais, né? Eu gosto muito do Titãozinho e Chororó, tá? Que bom, né? Acho bom. O bom de vir nessas festas cu é que você converse com uma pessoa igual a Isabel Goulart, entendeu? Que é uma angel. Oi, Isabel, tu jóia? Ah, boa noite. A princípio eu fiquei muito feliz de conversar com você porque você é linda, mas depois eu fiquei meio chateado porque eu fui ser muito alta também. Ah, é o salto, é o salto. Ah, eu já sei. Dá uma olhada, 15 centímetros. Bom, pra gente falar a verdade, isso aqui é até uma defesa feminina. Você vê um cara que nem eu, entendeu? Tentar te chavecar, você dá isso aqui na cabeça. Não, pessoas assim baixinhas não me intimida. Que legal. Uma coisa que eu acho muito cool, queria saber se você acha cool também. Ai, meu Deus, dá bem você. O quê? Ah, meu Deus. Olha só, sou eu. É demais, é muito bom. Aliás, inspirado nessa foto, eu queria pedir um autógrafo, se é possível ou não? Ah, é possível, lógico. Tá bom, será que você pode dar algum problema? Ai, meu Deus. Não tatografei um sutiã antes, hein? Sério mesmo? Puro de reportagem, sei que você consegue autógrafo do Isabel Goulart num sutiã, olha só. Olha só. Ai, fofo, obrigada. Obrigada, até mais. Um beijo, gente, tchau. Tchau, até eu sou muito fofo, eu sei chavecar pessoas, e eu vou usar esse sutiã de verdade. Então eu vou terminar minha matéria por aqui. Valeu, Isabel. Te amo. Tchau, tchau, tchau. É o seguinte, olha só. O nosso pequeno pônei, o nosso pequeno pônei, deu uma informação errada, parece que é o último programador. Pequeno pônei, nós vamos ter um especial do CQC de final de ano na próxima segunda-feira, dia 27. O pequeno pônei, é claro, que ele gravou a sua última matéria. Agora, já este daqui é o nosso último programa antes do Natal. Sim. Onde os senhores vão passar o Natal? Eu vou passar na casa da minha avó. A dona Noia, a veia craqueira. É. A dona Noia. Você imagina, hoje é dia 20. Você imagina como que tá a dona Noia se preparando pro Natal. Só. Né? Arrumando a ceia, tirando o pó dos pratos, não é isso? É. Ela tá tirando o pó da Ana, tá? Colocando o pó nos pratos. Como é que você acha que as crianças duram até meia-noite pra esperar o papai do Eva? É. É, dona Noia, tá preparando o Natal lá da família do Luque? Que maravilha. Agora, o Rafinha, vocês sabem, o Rafinha é judeu. Eu sou judeu. O judeu, né? É. Não participa, não comemora o Natal. Aliás, os judeus estão esperando o Messias. Você tá esperando. Faz 5 mil anos, Matheus. 5 mil anos. A gente tá começando a desconfiar, começando. Talvez ele não apareça, né? Talvez seja a hora da igreja judaica pensar um pouco melhor os seus preceitos, né? Perfeitamente. Você pode ir lá na casa da dona Noia, que estão cheios de pressa lá na dona Noia. Vamos lá. É o seguinte.